Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o 3 Minutos dentro do podcast Ficções. O Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Você pode também acessar os episódios no site, que é o marcosramon.net barra ficções. Em muitas épocas e contextos diferentes, a sabedoria foi considerada como uma forma de loucura. O Tales de Mileto, que é lembrado como o primeiro filósofo, era tido por muitos de seus contemporâneos como louco, como atesto às anedotas que criaram sobre ele. A gente sabe muito pouco sobre a vida do Tales, a gente não sabe se ele deixou algum escrito, de qualquer maneira não sobreviveu, se é que ele deixou alguma coisa nesse sentido. Enquanto ele estava vivo, não existia nem mesmo o termo filosofia, então nem ele se via como um filósofo e nem as pessoas que conviviam com ele o entendiam assim. Então a maior parte das histórias que se contam sobre ele devem ser histórias inventadas, mas que representam de alguma maneira um pouco desse imaginário do que era a filosofia para os antigos, claro, num sentido pejorativo. Por exemplo, conta uma história que a mãe dele, em algum momento da vida dele, disse que ele deveria se casar e ele dizia para ela que ele era muito jovem para isso, que estava muito cedo para isso. Passados alguns anos, ela insistindo que ele deveria se casar, ele alegava para ela que não ia fazer isso porque agora já tinha passado muito tempo, já era tarde para isso, então ele não ia se casar nunca. Outra história que é contada é que perguntaram a ele por que ele não tinha filhos e ele teria respondido que era por amor às crianças. Mas a história mais famosa do Tales, ela aparece num texto do Platão. Essa história aparece ali num sentido diferente desse que eu vou contar aqui, mas é importante para entender, como eu falei, esse imaginário pejorativo do que é a filosofia. O Platão conta que o Tales, um dia caminhando pela rua e observando as estrelas, observando os astros, ele teria caído num poço. E nesse momento que ele cai nesse poço, uma mulher próxima àquele momento ali vê aquilo acontecendo e ri do Tales dizendo que ele tentava entender as coisas do céu quando mal conseguia ver aquilo que estava à sua frente. Como eu disse antes, o Platão contava num sentido diferente. Ele quer no final fazer um elogio à filosofia e não o contrário, mas talvez eu fale sobre isso em um outro episódio. De qualquer maneira, ele traz essa primeira perspectiva de que o filósofo para os outros é visto como um louco, é visto como alguém alheio à própria realidade, que não consegue ver as coisas que estão próximas de si, não consegue entender como as coisas funcionam. Inclusive, no caso do Platão, também o Sócrates, que foi mestre dele, era tido como louco. E a comédia escrita pelo Aristófanes atesta também isso. E assim muitos outros filósofos na história da filosofia passaram por essa mesma imagem do louco, daquele que é alheio à realidade. Isso acontece provavelmente porque a sabedoria repousa em uma visão de mundo. É como se fosse um esforço teórico que excede o comum. E o senso comum é aquilo que mais se valoriza, não só hoje como sempre. Então, procurar sabedoria, procurar o conhecimento sempre vai ser estranho, sempre vai ser algo próximo da loucura.